Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar o livro A Ascendência da Ditadura Científica, que é essa obra aqui, um exame da autocracia epistêmica do século XIX ao século XXI. Deixarei aqui na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em adquirir a obra e o cupom de desconto que pode ser utilizado no site da vida editorial. Bom, os dois autores do livro são Philip Darrell Collins e Paul David Collins, ambos graduados em Letras e Ciências, possuem uma formação no estudo dessas sociedades secretas. O livro é dividido de forma bem simples, ele vai tratar o nascimento das ditaduras científicas modernas, o próximo embate entre ditaduras científicas, a ditadura global e seu futuro e um adendo e as referências das obras citadas. Trata-se de um livro fácil de entender, por quê? Porque logo no início eles expõem a tese da obra deles. Então eles vão dizer o seguinte, desde os primórdios da civilização antiga, a classe dominante manipulou a humanidade, em grande parte por meio de instituições religiosas e do misticismo. No entanto, à medida que as brumas da antiguidade recuavam, a história contemporânea avançava. A estrutura de poder teocrática da elite foi sofrendo uma transformação epistêmica. Essa transformação resultou no surgimento de uma ditadura científica. A história e o pano de fundo dessa ditadura científica são uma conspiração criada e microgerenciada por meio da conjuntura histórica do darwinismo. O darwinismo, por sua vez, tem origem na maçonaria, uma descendente filosófica dos cultos de mistérios da antiguidade que tiveram início na Mesopotâmia há cerca de seis mil anos. Ou seja, a tese do livro todo vai transitar dentro dessas alegações. Ou seja, que no passado havia esses domínios que eram exercidos através de instituições religiosas e de autoridades ligadas a esse tipo de poder e que na modernidade houve essa transição desse domínio dessas instituições religiosas e que agora há uma ditadura científica e, segundo a tese deles, essa ditadura seria justamente criada por sociedades secretas tendo como papel principal a maçonaria. Então aqui, nessa primeira parte do livro, eles vão fazer citações por exemplo, do Comorassome, do René Guénon, que tem justamente livros que o Guénon escreveu no início do século XX e ele fazia uma dura crítica ao que a sociedade estava se tornando. Então ele vai descrever sobre a crise do mundo moderno, enfim, a questão do reino da quantidade, da qualidade. Ele tem umas obras que vem fazendo essa crítica e já vem delineando todo esse panorama, desse declínio. Só que aqui, nesse livro, eles vão pegar as citações, por exemplo, do Pike, que segundo alguns é fundador da maçonaria moderna e na qual essas citações vão falar que a pretensão deles era moldar a mentalidade das pessoas de modo que aqui, esses graus mais baixos, que seriam os graus azuis da maçonaria, eles não teriam consciência, ou seja, então não é para eles no livro. Nem todos os maçons têm noção dessas conspirações, mas que eles atuam nesse sentido. Vamos falar, por exemplo, da Royal Society Academy britânica, que seria um braço que estaria ligado a essas sociedades secretas e que, na verdade, dentro dessa Royal Society Academy haveria uma outra espécie de sociedade secreta, que aí determinaria os rumos do conhecimento científico. Então, por exemplo, eles vão citar Francis Bacon, que alguns consideram o pai da ciência moderna, mas que ele tinha grandes ligações a essas sociedades secretas, esotéricas, maçônicas. Então, que ali, esses cientistas, desde o seu início, eles não estariam, na verdade, preocupados realmente com a ciência que buscasse a verdade, mas a ciência que cumprisse uma pauta política de acordo com a determinação dessas sociedades secretas. Bom, então, a argumentação do livro inteira vai girar em torno de tentar demonstrar essa tese. E aí, ela vai encerrar, o livro é encerrado com uma espécie de atualização no seu adendo. Estou falando do papel dessa política moderna, porque o livro, na verdade, ele é lançado agora, recentemente, no Brasil, mas ele é de 2006, então eles fazem um adendo, uma espécie de atualização, de acordo com a política atual. Tanto é que esse adendo é de 2021. Bom, é um livro para quem tem interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de tese, que pode acrescentar àqueles que estão iniciando nesse tipo de estudo e quem tem também interesse nesse tipo de assunto. Bom, então fica aqui essa ascendência da ditadura científica. Um abraço e até a próxima.